O Instituto Municipal de Políticas de Promoção da Igualdade Racial Improir recebeu do Governo Federal nesta quinta-feira, dia 30, um carro zero, computadores e outros equipamentos que vão ajudar no trabalho de ações de garantia dos direitos humanos da população negra. Segundo a diretora-presidente do Improir, Maria Carolina Monteiro, o automóvel e os equipamentos auxiliarão na melhoria significativa no trabalho executado pelo Instituto. Esse kit de equipagem vai ser essencial para a gente. Nós do Improir, através da Prefeitura de Macapá, participamos desse edital de kit de equipagem. É um programa do Ministério dos Direitos Humanos, através da Secretaria Nacional de Igualdade Racial. Hoje a gente recebe o secretário nacional, Paulo Roberto, coordenador-geral dos conselhos, doutor Albert Pitoa e o representante do Ministério, doutor Sábio, para fazer essa entrega desse carro. E além do carro, no kit a gente tem impressora, computadores, refrigerador, bebedouro, um televisor. Todos esses equipamentos serão essenciais para nos ajudar na execução das ações e na estruturação do órgão de política de igualdade racial, que é o Improir. Paulo Roberto, secretário nacional de Igualdade Racial, órgão do governo federal ligado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, explicou os critérios que tornaram Macapá apto para receber os equipamentos. Essa organização concorre através de editais e chamamento público que nós editamos e também é resultado da compreensão, da necessidade de estar vinculado a um sistema que é o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o SINAPIR. Nós temos feito campanhas em todo o Brasil para colocar a importância e a relevância do município e do Estado se associar a esse sistema e o resultado dessa associação. São momentos como esse, momentos que o governo federal pode estreitar o laço entre Brasília e o município e trazer então os bens que a sociedade tanto precisa. O repasse somou mais de R$ 126 mil e integra o programa de equipagem e de modernização da infraestrutura dos órgãos, das entidades e das instâncias colegiadas de promoção e de defesa dos direitos humanos, o PRO-DH. Com imagens de Joel Sopalheta, Rodrigo Silva, Sistema Diário de Comunicação.